E aí gente, tudo beleza? Eu sou o Raposa Verde e você está no meu canal de Raposa Video Game E vamos continuar aqui, Dying Light, no canal, que faz já uns dias aí que eu não gravo Gente, mais uma coisa, de vez em quando eu não consigo É... Tá gravando pra sair vídeos todos os dias nesse segundo canal Porque eu tenho o primeiro canal, se você não conhece, eu acho difícil você não conhecer Que é o Raposa Verde, né? Então nem sempre eu consigo gravar, mas muito em breve eu vou estar postando vídeo todo dia E talvez dois vídeos por dia Só pra avisar vocês Bom, nós estamos agora numa missão chamada Um Acordo com o Rise Encontrem uma antena de telecomunicações Que essa parte é bem legal É bem legal de fazer essa parte aí Deixa eu ver aqui onde que está a missão Pra que lado está a missão, na verdade? Isso está para o lado de lá, muito bem Vamos correr aqui, até lá, duzentos e tantos passos depois Eu preciso, eu não sei se eu vou fazer isso gravando ou não Eu preciso liberar algumas áreas É... Como é que se fala? Tipo, áreas que a gente consiga Dormir Terminou? É que eu não quero atrapalhar os diálogos do jogo, gente Ai, por isso que eu parei de falar Então, é... Eu tenho que liberar algumas áreas Certo Eu tenho que liberar algumas áreas Pra gente conseguir se teletransportar, né Fazer viagens rápidas pelo mapa De uma forma melhor Não ficar correndo pra lá e pra cá Igual doido, né Olha, eu vou sair correndo aqui Calma aí Vou subir aqui Eu acho que não é nada que tenha a ver Em subir Na verdade é aqui embaixo Aqui embaixo de mim Só que eu vou ter que dar um jeito nesses zumbis Que estão aqui embaixo, cara Vai ser o único jeito de eu De eu conseguir Completar essa missão aqui Eu preciso fazer o grandão Bater naquele barril Só que quando ele bater naquele barril A parte ruim é que vai chamar Aqueles zumbis mais fortes, né E isso é complicado Então eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou descer Vou tentar matar um por um aqui Vou tentar matar um por um Vou até bater... Não, no gordão Isso Boa, gordão O gordão não Ô, grandão, né Ó, eu venho pra trás Aí eu bato nele Bato no outro Calma aí Toma Toma Eu vejo se eu consigo vencer ele, gente Não sei se eu vou conseguir Vou tentar Toma Tomou bonito Minha arma está quebrando Calma aí Toma Afasta Toma Toma Dois golpes Mais um golpe Mais um golpe Afasta Mais... Afasta Só tomar cuidado aqui Eita Não, 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 não Deu ruim, gente Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim Deu muito ruim Deu muito ruim Porque ele bateu ali, ó Vai chamar os zumbis perigosos Deixa eu ver se vai aparecer algum aqui Nossa, ele chamou um monte de zumbi, cara Não era pra ele ter explodido ali Não era pra ele ter explodido Caraca, gente Não era pra ele ter explodido aquele negócio Bom, deixa eu ver se eu consigo abrir essa porta aqui Tem que abrir uma dessas portas aqui Ó, tá vendo? A missão tá indicando aqui Ui, 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 ui Sobe Sobe Iti Ele não queria subir, não Que maluco Vamos lá Vou ter que enfrentar esses zumbis Parece que não vai ter muita escolha Muito bem Vem, vem, vem Vem Toma Só vem Só vem Só vem, só vem Recupere o fôlego Toma essa Toma O grandão também tomou E ainda me ajudou ali Eita, ele vai explodir outra coisa ali, cara Para de explodir as coisas Toma essa Toma na cabeça Vem grandão pra cá Ah, vou atrair eles pra cá, ó Aí depois eu saio correndo E eles não vão me reconhecer lá na frente Melhor assim Calma aí, vem, 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 vem Pronto Agora eu saio correndo Saio correndo Assim eles vão ficar lá atrás, né Uma tática melhor Dá pra eu mexer melhor aqui Agora eu só me livro desses aqui, ó Aquele ali não me viu Cara, como é que eu vou abrir esse negócio? O que eu tenho que fazer aqui? Aqui, ó Abri Ih, o que é isso? É o zumbi que cospe um negócio ali esquisito, cara Ali, ali, ó Vai, 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 vai Pega ele, pega ele Sai daqui, sai daqui, sai daqui O grandão fica lá, o grandão fica lá Vou dar um jeito em você Vou dar um jeito em você Ih, tem um perigo Não, achei que era um perigoso, ó No mapa, é porque a minha câmera, gente Ela fica bem Ela fica bem em cima do mapa No mapa indica os zumbis que são mais perigosos ali no mapa, né Toma, toma Toma, 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 toma Pronto, peguei ele, peguei ele, peguei ele Sai, 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 sai Subiu Ai, garoto Boa Boa Deixa eu consertar Ih, não tem mais conserto da arma, gente Não tem mais conserto da arma Deixa eu ver aqui Cadê? Cadê as armas? Como é que eu vejo as armas mesmo? Aqui tá Ok Tem aqui as armas Cano tá quebrado Deixa eu ver aqui no No inventário Projetos Dá pra fazer Dá pra fazer isso aqui Caraca, tô precisando de mais equipamentos, gente Tô precisando de mais equipamentos Deixa eu ver no meu inventário O que que eu tenho Faca enferrujada Olha só, eu tenho a faca enferrujada Como é que eu coloco ela aqui? Coloco ela no lugar do beijinho metálico, né? Eu tenho o cacetete Calma aí Calma aí, a faca enferrujada tem 41 de dano Esse aqui tem Esse aqui tem 98 de dano, gente Era muito bom 57 de dano aqui no cacetete Vou colocar no lugar do cano Quanto que tem de dano o outro aqui que dá pra criar? Não dá nem pra ver Vamos criar mesmo assim Vou criar no... Nesse cano aqui que é o que vai ficar melhor Ok, vamos ver agora quanto que ele tem de dano Cadê? Cadê? Ué? Cano simples modificado Enfim, parece que não vai ter muita opção aqui não, gente Cadê as armas? Vou pegar o cacetete que é o mais poderoso que eu tenho no momento Olha, eu vou atrair de novo o grandão lá pra trás Vai ser o único jeito de eu conseguir tirar ele daqui Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem vindo, vem vindo Vem que eu tô bem tranquilo Toma Toma Vem grandão, vem, vem, vem vocês Vem, deixa eu ver se tem alguém aqui Vem todo mundo Pode vir Vem todo mundo Vem, isso Vem bonito Pronto Agora eu posso correr por aqui Vou subir em cima da casa Eles não vão me ver Aí eu vou ter pelo menos poucos inimigos lá na frente Opa, tem um aqui Deixa eu me livrar dele Pronto, já foi Tem um aqui na frente também Pronto, já foi também Calma aí que o outro tá vindo ali, ó Pronto Pronto, vamos lá Anda, anda, anda Vai, 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 vai Logo, cara Vai, vai, vai Ativa, ativa, ativa Pronto Consegui, consegui Caraca, o que que é isso? Nossa, tem peças importantes aqui, cara Eu queria pegar elas O grandão tá aqui Sai daí Sai, sai, sai Sai, grandão Tem peças boas ali, gente Só que Não, não, não Caraca, esses jogos são complicados, cara Você tem que Você tem que prestar muita atenção Não dá pra consertar a arma Pegar o facão enferrujado, então Ok, deixa eu ver se dá pra pegar ali os itens, cara Porque parece que tem itens bons aqui Vai, 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 vai Não, não, não Não, não, não Desisto, desisto Eu não vou pegar os itens Vou pegar os itens em outra hora Agora eu tenho que subir na torre Olha lá Vamos lá Essa torre aqui Se eu não me engano Ela é um pouquinho complicada de subir Ela é meio arriscada, na verdade Deixa eu ver aqui Por onde que eu tenho que ir agora Sem cair Aqui tem uma escada Subiu Aqui também, ó Subiu de novo Mais uma escada Gente, é difícil jogar esses jogos aqui Que você tem que prestar atenção E ficar conversando com vocês ao mesmo tempo, né Não conversando, mas Comentando as coisas, né Vamos lá Deixa eu pegar aqui algum item Peças de metal Muito bom Está faltando peças de metal Eu acho que depois eu vou usar um pouco do nosso dinheiro Pra comprar algumas coisas Pra montar novas armas, né Tô precisando de armas melhores Pronto Olha, se eu cair aqui Já era, garoto Já era Agora eu tenho que girar pra cá Ok Agora eu tenho que subir Isso, Crane Se você caísse, olha Eu ia ficar muito triste Deixa eu ver Agora eu tenho que pular pro outro lado Ok, boa Boa, Crane Boa Aqui, se eu não me engano Eu acho que ele escala esse negócio Isso mesmo Ok Agora eu vou pular pra lá Obrigado Vamos usar de novo É uma torre Muito alta Né Eu não faria isso jamais Ih, tem um zumbi ali Tchau, zumbi Ok, parece que é aqui mesmo Deixa eu só ver se tem algum Item aqui, alguma coisa Mas eu acho que não Então tá, vamos acionar Ficar apertando o A Boa, garoto Ah, droga Karim Alguém já desmontou isso aqui Pra pegar material Não tem mais nada aqui Pra ligar Merda Estava com medo disso acontecer Tudo bem Vá para a próxima torre Não é muito distante Use a tirolesa E vá para o leste Você vai ver Tem mais uma torre Gente Tem mais uma torre Só que antes Deixa eu ver se a gente tem Pontos de habilidade Pra gastar Pontos de força Muito bom Deixa eu ver Arremesso Arremesso múltiplos Mirem até 3 inimigos Com armas de arremesso Ok Chute Atordoante Seu chute tem 10% de chance De atordoar O inimigo Limitando Na verdade Eu não gostei De nenhuma Dessas habilidades E tem esses aqui Também Que eu ainda não decidi Bom Eu vou manter Os pontos de habilidade Acumulados Porque Eu não sei bem O que fazer com eles Não tem boas Coisas Pra gente Equipar no personagem Gente Lá em cima Eu acho que tem Alguma coisa Só que eu não sei Se eu vou conseguir descer Tomara que eu consiga Senão Vai dar ruim Se não me engano Tem uma recompensa Lá em cima Deixa eu ver Aqui direito Ok Calma Sem cair Ali agora Boa Vamos ver Eu só não sei Se eu vou conseguir descer Tomara que sim Deixa eu ver Tem um gás aqui A bandeira Peguei uma bandeira Peguei uma bandeira Deixa eu ver A mochila tem alguma coisa Tem alguma coisa Aqui na mochila 16 Dinheirinhos E tem esse Baú Vamos abrir esse baú Aqui uma corda E Uma bolsa Pra vender Aqui Deixa eu ver Se dá pra cair Lá no lixo Porque o lixo É desse lado aqui Eu não lembro Como é que desce Aqui no Dying Light Vou tentar descer De frente Não deu muito certo E eu quase E eu quase caí Lá embaixo Minha nossa Garota Não 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 faz isso Não faz isso Por favor Senão a gente vai morrer Se eu não me engano O lixo está aqui Gente Só que não dá pra ver Como é que eu desço Eu não lembro Como é que desce Esse aqui Esse é o problema Pronto Estamos seguros Aí ele falou pra usar A tirolesa Aí garoto Foi Minha nossa O próximo ponto Tá a 400 Metros daqui Metros não Passos Basicamente Cada passo É um método Dentro do jogo Não Esse ali É o perigoso Esse aqui É o perigoso Corre 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 Olha só Tem alguém aqui Sendo morto por um zumbi Vamos ajudar Ele Ele me ajuda também Aqui ó Trouxe o perigoso Trouxe o perigoso Me ajuda aí Me ajuda aí Me ajuda que eu ajudo você. Aí, me ajuda. Toma. Vai, como é que eu me curo? Até esqueci como é que eu me curo. Ah, pra baixo. Pronto. Toma. Pronto. Descansou. Recompensa. Ok. Pronto. Esses momentos são tensos, gente. Olha, tá vendo? Aqui tem um acampamento que se eu liberar ele... No caso... Nossa, sai, 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 sai. Sai daqui. Sai daqui. Não. Meu Deus. Deixa eu subir aqui desse muro. Se eu liberar o acampamento, dá pra se teletransportar, né? Pra essa área aqui, ó. Eu só tenho que tirar os zumbis de lá. Ou, né, detonar eles. Uma das duas coisas. Fecha, 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 fecha. Pronto. Você já era. Você. Já era também. Só vem, só vem. Sai daqui. Acerta ele, Crane. Caraca, você ainda tá vivo, cara. Pronto. Tem mais dois ali na frente. Toma na cabeça. Mais uma. Toma na cabeça. Na cabeça. Na cabeça. Na cabeça de novo. Aí, boa. Consegui. Pronto. Pronto. Agora essa área é um acampamento. Deixa eu ver se tá tudo certo mesmo. Tem luzes aqui pra ativar. Aí, garoto. Zona segura liberada. Agora a gente tem uma zona segura pra gente fazer uma viagem rápida, né? Dá até pra dormir aqui. Só não tem a minha bolsa aqui, né? Cadê a minha bolsa? Aqui, ó. Minha bolsa. Estoque. Ué. Nossa, eu tenho umas coisas boas aqui no estoque. Por que essas coisas estão... Calma aí. Não, não. Ah, não. Isso aqui é o meu inventário. Não, gente. Tô, tô... Tô ficando doido. Isso aqui, na verdade, é o meu inventário. Eu tô ficando doido. Esquece o que eu disse. Pronto. Temos essa área aqui. Deixa eu ver quanto é que tempo que a gente tem aqui. Aqui de vídeo. Bom, gente. Eu acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Porque senão o vídeo vai ficar acabando longo demais, né? Pelo menos a gente liberou uma área segura. E também explorou lá aquela torre lá. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você é novo no canal, desce um pouquinho a tela, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu.